E aí, Terra? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é contando um pouquinho pra vocês sobre o meu cabelo. Então, bora pro vídeo. Bem, gente, como vocês podem ver, estou com um visual novo, voltei com o cabelão. Nos últimos vídeos do canal aí, vocês viram que eu tava com o cabelo um pouco mais curto e agora eu voltei com minhas madeixas longuíssimas e trabalhosíssimas. Eu vim conversar sobre isso com vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas há uns dias atrás sobre o meu cabelo, perguntando ali o que vocês queriam saber, etc. E eu já tenho mais ou menos em mente aqui as perguntas que vocês mais fazem. Então, vou responder agora. A começar, por... Patrícia, quanto de cabelo que você tem? Quantos gramas? Quantos quilos? Eu tenho, gente, 500 gramas de cabelo, tá bom? Esse aqui é um cabelo brasileiro, um cabelo humano. E aqui tem 500 gramas de cabelo. E o comprimento dele é 1 metro. E sem mais delongas, eu já vou falar pra vocês sobre o preço, entendeu? Porque aqui não tem palhaçada, não. No meu pacote, gente, como eu disse pra vocês, é um cabelo de 500 gramas, 1 metro de comprimento. É um cabelo brasileiro, tá? Fora que eu também fiz a coloração, tanto no Mega Ré como na minha raiz também, porque eu escureci a raiz do meu cabelo. Enfim, o pacote deu 13.520 reais, tá? Ai, Patrícia, como assim? É um celta na cabeça? Sim, gente, mas é aquilo. Cabelo humano é caro, nunca foi barato. Mega Ré nunca foi barato. Se é barato é porque tem alguma coisa ali errada, entendeu? Eu não confiaria de entregar a minha cabeça numa profissional que me cobrasse, sei lá, mil reais por esse trabalho. E dentro desse valor também tem a mão de obra das cabeleireiras que fizeram esse trabalho impecável. Além de que eu também gasto um dinheiro com produtos que deixam ele assim, super lindo, hidratado, maravilhoso, com os cachos definidos. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo também com os produtos que eu mais uso, enfim, o que eu gosto de usar pra deixar meu cabelo assim. Tem dia que eu gosto dele mais definido, tem dia que eu gosto dele com mais frizz e mais volume. E é isso. E sobre o tempo de cuidado. Hoje, por exemplo, foi dia de gravação, eu tive que ir pro Projac e o horário da minha chegada estava para 10h45. O pessoal da direção mandou parte, chega 10h45, pronta aqui no estúdio. Beleza. E eu tinha que lavar o cabelo. Que horas eu acordei para tal? 6 da manhã. Acordei 6 horas da manhã pra conseguir lavar com calma, hidratar o cabelo, depois desembarassar ele todo, enfim, passar creme, gelatina, e óleo, secador. Né, nené, nené. É bastante coisa, gente. É bastante coisa. É um trabalho árduo. É um cabelo que dá muito trabalho. Porém, vale super a pena, né? Porque, olha isso, que lindo. Ele é maravilhoso. Então, eu demoro, em média, aí umas 3 horas, 3 horas e meia, diretão, assim, sem parar pra fazer mais nada. Tem gente que, por exemplo, coloca a hidratação no cabelo e vai varrer casa, vai lavar banheiro. Não foi o meu caso de hoje. Eu entrei no banho, fiz um pré, uma pré-lavagem, né, que é aquele processo de dividir o cabelo. É assim que eu faço, tá, gente? Como é que é o mistério? Eu divido o meu cabelo assim, pego creme, sabe? Geralmente, eu pego ou um creme de pentear que não se deu muito bem com o meu cabelo e eu não vou jogar fora, não vou desperdiçar, ou um condicionador ou uma máscara. Passo nas pontas e eu venho desembarassando com muita cautela, com muita calma e paciência, domínio próprio e mansidão. Após esse processo, eu enxago todo esse creme e depois eu venho com o shampoo, a primeira lavagem com o shampoo. Eu coloco ele dentro de um potinho, misturo com água, diluo o shampoo na água e venho massageando bastante a raiz, aquela coisa pra tirar toda a oleosidade. Depois dessa primeira lavagem, eu venho novamente com esse mesmo processo, só que dessa vez eu coloco menos água, diluo menos o shampoo e, de novo, deixo o shampoo descer pro cabelo, né? Assim como na primeira lavagem e tudo mais. Logo após, venho com a máscara de hidratação, deixo ela agindo ali na minha cabeça. Eu gosto de máscara de hidratação que tem efeito rápido, gente. Eu não gosto de ficar, tipo assim, 20 minutos ali esperando, a não ser que eu esteja com muito tempo livre e eu deixo a máscara na cabeça com uma sacola plástica de supermercado e vá fazer outras coisas nisso de casa. Caso não, eu gosto daquela hidratação rápida de banho mesmo. Aí eu deixo ela ali na minha cabeça e vou fazer as coisas no meu corpo, enfim, sabonete, esfoliante, aquela coisa, porque eu sou viciada em banho, gente. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago um vídeo só sobre isso, sobre cosméticos para banho, óleo corporal, esfoliante, hidratante de banho. Ai, eu sou viciada nessas coisas. E ali, após esse processo, eu venho, enxago meu cabelo, passo condicionador pra selar tudo e acabou. Aí, esse processo leva em média de 35 a 40, 45 minutos, porque eu desembarasso meu cabelo ali também no box, sabe? Eu não saio pra desembarasar não, eu desembarasso tudo ali no box. Seco meu cabelo normal, com a toalha, aquela coisa, e vem a finalização. Aí eu passo creme no Mega e creme no meu cabelo natural. Não é só o Mega, né, gente? Tem um cabelo aqui por baixo, que é o meu cabelo mesmo, e eu preciso tratar do meu cabelo. Então eu passo creme e tudo mais, depois eu venho com a gelatina pra dar mais definição, depois eu venho com um mousse capilar ou algo do tipo, um óleo, tudo depende do meu humor no dia. Depois eu venho com o secador e seco muito bem o cabelo. E esse processo demora de 3 horas a 3 horas e meia. E foi o caso, acordei às 6, terminei tudo ali por volta das 9 e meia do cabelo, me maquiei rapidinho, tomei café, trabalhar. E assim, pra academia, por exemplo, impossível ir com ele solto pra academia. Impossível, nem se eu quisesse muito, nem se eu fizesse uma aposta. Não dá, eu já transpiro muito. Então, essa coisa de suar, enfim, cabelo batendo nas costas suada pra mim é agoniante, não dá. Então eu prendo meu cabelo, eu faço um coque bem garota e vou malhar. Quantas vezes na semana eu lavo? Em média, 3 a 4 vezes. Por quê? Eu faço exercícios físicos, então eu sou muito, minha cabeça sou muito, meu corpo sou muito, e o meu couro cabeludo também sua. E eu fico com muito nervoso de cabeça suja, eu não gosto de sentir que minha cabeça tá suja. Então, assim, de dois em dois dias, digamos assim, a semana tem 7 dias. Eu lavo segunda, lavo numa quarta-feira, lavo na sexta e no domingo, né, digamos assim, aí na outra semana, já que eu já lavei domingo, eu lavo na terça e assim a gente vai elevando. E eu acho que essa frequência da lavagem me ajuda muito no cuidado com o cabelo porque não permite com que ele embole tanto. Porque o que faz o cabelo embolar é justamente isso, é você não desembarassar. E eu não vou ficar pegando pente, creme, borrifador todos os dias pra finalizar o meu cabelo todos os dias. uma vez que eu finalizo ele, é aquilo ali, ponto final. Eu não fico pegando pente todo dia pra fazer tudo, não. No máximo é aqui na frente, né, que é o meu cabelo natural, direitinho. Quando eu fico um fiacozinho com mais frizz do que o outro, eu vou, vem com borrifador, mas fazer isso na cabeça inteira é loucura. É isso, gente! Eu acho que eu expliquei tudo, expliquei em relação à academia, expliquei em relação a calor, quantidade de vezes que eu lavo, os produtos, me digam vocês, se vocês querem que eu traga esse vídeo pra cá, é isso. E touca de cetim, sempre durmo com touca de cetim também, é muito importante. Ajuda muito a manter o cabelo mais arrumadinho e com menos frizz. É isso, se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se eu esqueci de responder alguma coisa, coloque aqui no vídeo, no comentário, que eu respondo, tá bom? Um beijo, tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau!